Hoje de maio é uma data de protesto e não de comemoração, né, professor José Vicente. Átila, como tem sido o avanço e a evolução da pandemia nas periferias e nas comunidades pobres do país? Tem sido um avanço muito cruel. Como bem disse o professor, como já disse o professor Karnal por aqui, o vírus não é o vírus racista, mas as condições nas quais ele prolifera e as condições nas quais ele causa mais estragos são condições de uma sociedade racista. O coronavírus entra no Brasil por pessoas que têm condições de ter um bom atendimento médico, que vão procurar os melhores hospitais e nessas regiões onde ele aparece, o problema já está bem sanado ou sob controle. Os bairros mais nobres, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde aconteceram os primeiros casos, as pessoas podem se isolar, as pessoas podem se reservar um cômodo da casa, elas podem se transportar de carro, elas podem fazer o distanciamento social e com isso conter a Covid. Daí a doença vai para as periferias onde ela se espalha com casas com uma densidade muito maior, então não tem que fazer o distanciamento social sem o saneamento básico, então em cima de lockdown aqui no Brasil seria perfeitamente razoável se assumir construção de saneamento básico para a Covid, isso seria uma medida que teria resultado de longuíssimo prazo e em cima disso temos a falta de testes e não usamos os agentes sanitários de saúde para rastrear as pessoas com Covid e ajudar a encontrar quem tem Covid nas periferias antes dessas pessoas precisarem de atendimento médico mais sério, é onde a doença vai continuar se espalhando agora. Por medidas que a gente tem em países europeus, por exemplo, do vírus circulando em navios de guerra, onde está todo mundo confinado num espaço de alta densidade, é onde o vírus se espalha mais rápido, é onde a doença é mais difícil de se combater.